Canal do forró, a rocha do budinho Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perda Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora, agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolve o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz lembrar um coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Pra te dar da minha vida Então devolva o seu amor Agora Desce tudo que foi bom E eu te peço em um coração que implora Te prometo que eu te faço meu eterno amor Agora Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolve o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar um coração que implora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Agora Dizem tudo que foi bom E eu te peço um coração que implora Te prometo que eu te faço meu eterno amor Agora Agora Um beijo galerinha Pessoal que me segue aí, ó Compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário, hein? Aquele abraço da Aline Silva Uh! A locação A daquela gelada pra galera de São Paulo Tomar uma Aline Silva Em nome da gravadora, som tropical A gravadora do milênio Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no meu coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama, quem ama, quem está sempre perto Quem quer, faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu coração, quem ama, quem ama, quem ama, quem está sempre perto Quem ama, 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 quem ama Não ficou, se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Essa sua indecisão, não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor, e no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou E essa vai a você Que está ouvindo no seu radinho No seu tape No seu paredão de som Galera do Ceará, de Fortaleza Que curte ali em cima Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem Não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa E o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Isso vai passar Na vida tudo passa E o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Aline Silva, a sofrência sem limite Covarde Você foi covarde Trocou uma história de amor Você foi moleque e me machucou Entreguei meu coração Mas pra você não foi suficiente O sexo gostoso O amor carinhoso Só ficou na minha mente Porque quando a gente se entrega Só se fode E só quem ama sofre Porque quem ama sofre E só quem ama sofre Quando a gente ouve o coração Só se lasca Hoje eu vou beber Nessa bagaça Covarde Você foi covarde Você foi covarde Você foi covarde Trocou uma história de amor Você foi moleque e me machucou Eu entreguei meu coração Mas pra você não foi covarde Mas pra você não foi suficiente O sexo gostoso O amor carinhoso Só ficou na minha mente Porque que quando a gente se entrega Só se fode Porque quem ama sofre E só quem ama sofre Porque que quando a gente se entrega Só se fode Porque quem ama sofre E só quem ama sofre Quando a gente se entrega Quando a gente ouve o coração Só se lasca Hoje eu vou beber Nessa bagaça Quando a gente ouve o coração Só se lasca Mas hoje eu vou beber Nessa bagaça Garçom, enche meu copo A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabruxar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui o seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Do corpo usador amargo Do ciume A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite Do seu casamento Com letras dourado Com letras douradas Com letras douradas No papel com mim Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho No rabiscado No rabiscado Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo usador amargo Do ciume A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi um convite Do seu casamento Com letras douradas No papel com mim Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado Num verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Albanos, serviços e construções Suas obras Nas mãos certas Esse amor Que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Já não posso controlar Este sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Quero gritar O seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar Como é grande A minha paixão Já não sei mais Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Numa canção Toda vez que tento te falar Não sei como acontecer Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Quero gritar O seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar Como é grande A minha paixão Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção A minha paixão A minha paixão A minha paixão A minha paixão O seu corpo É uma fonte De desejos Me fascina Com seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo Em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço Um só momento Este amor Que me faz Sofrer No meio da noite Uma dor Me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante É tão ruim Isso me dói Demais Preciso tanto Do seu amor Com ele Eu tenho Paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim No meio da noite Uma dor Me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim É tão ruim Isso me dói Demais Preciso tanto Do seu amor Com ele Eu tenho Paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Que aos poucos Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma cabana no canto da serra, será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pequeno, mas dá pra nós dois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo E se for preciso, a gente aumenta depois Pathy O que vai ser? Coordador Luz Hoje Diz Eita, se para a cabeçã assim Vamos que vamos Arrocha assim seu caboclo E vamos costurando, arrocha aí E vamos, e vamos Aô, azar do Renogê Arrocha assim legal Eita, segura a cabecinha Arrocha aí Arrocha assim legal Vamos lá. Aô, o cabecinha vai mordendo. Eita, se embora. E o contato para show é o 8408-8301. É só falar com o popular, cabecinha nos teclados. Se embora. E faz costura. Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinha procurando você. Tentei te esquecer. Não deu. Passa o tempo e não esqueço de te amar. O tempo passa, vai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Tentei te esquecer. Não deu. Não deu. Pensei que fosse mais forte que este amor. A minha paixão. Sou teu. Sou teu. Por mais que eu queira. Disfarça. Disfarça. Como estou. O meu coração. Se nega a aceitar. Passa o tempo e não esqueço de te amar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aline Silva, na Seresta Não, eu sei que você tá pensando em desistir Sei que você anda falando por aí Que não aguenta mais nossa situação Calma, antes de sair por essa porta me escuta Sei que muitas vezes nessas brigas tive culpa Me dê um minuto pra mim poder te falar Deixa eu respirar Eu sei que você duvida Quando eu falo que eu amo e eu nunca quero te perder Toda vez que você me fala não te quero mais É aí que eu grito dizendo quero só você Eu sei que você duvida Dos meus beijos, carinhos, de fato você é meu homem Me declaro pro mundo inteiro gritando seu nome Que o medo que sinto na vida é um dia ficar sem você Não, eu sei que você tá pensando em desistir Sei que você anda falando por aí Que não aguenta mais nossa situação Calma, antes de sair por essa porta me escuta Sei que muitas vezes nessas brigas tive culpa Me dê um minuto pra mim poder te falar Deixa eu respirar Eu sei que você duvida Quando eu falo que eu amo e eu nunca quero te perder Toda vez que você me fala não te quero mais É aí que eu grito dizendo quero só você Eu sei que você duvida Dos meus beijos, carinhos, carinhos, de fato você é meu homem Me declaro pro mundo inteiro gritando seu nome Que o medo que sinto na vida é um dia ficar sem você Eu sei que você tem uma coisa